Salmo 118 Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvartei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 119 Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que dirigentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvarte-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Deus, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo para que eu viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste ásperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira-te sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardarei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. E observa-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei o que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. E recriar-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apreciei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido. Desfalece-me a alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia, Quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade. Assim guardarei o testemunho da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenanças, porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto o fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mal para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso, odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas tuas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço. Contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória, por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo. Dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos. Portanto, a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz-lhe resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém, não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve minha voz segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos. Afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteie a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Senhor, tenho observado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmo 120 Ai de mim que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Kedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo já eles procuram a guerra. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmo 122 Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos as tribos do Senhor até ao testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Pois lá estão os tronos do juízo os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. por causa dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. Salmo 123 A ti levanto os meus olhos ó tu que habitas nos céus assim como os olhos dos servos estão atentos para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos de sua senhora assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus até que tenha piedade de nós tem piedade de nós ó Senhor tem piedade de nós pois estamos sobremodo fartos de desprezo a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos Salmo 124 Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado ora diga Israel se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra Salmo 125 os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre assim como estão os montes à roda de Jerusalém assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade faze bem ó Senhor aos bons e aos que são retos de coração quanto aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade Salmo 126 quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a cião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico então se dizia entre os gentios grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós pelas quais estamos alegres traze-nos outra vez ó Senhor do cativeiro como as correntes das águas no sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos salmo 127 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos a porta salmo 138 eu te louvarei de todo o meu coração na presença dos deuses a ti cantarei louvores inclinar-me para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome no dia em que eu clamei me escutaste e alentaste com força a minha alma todos os reis da terra te louvarão ó Senhor quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor pois grande é a glória do Senhor ainda que o Senhor é excelso atenta todavia para o humilde mas ao soberbo conhece-o de longe andando eu no meio da angústia tu me reviverás estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará o Senhor aperfeiçoará o que me toca a tua benignidade ó Senhor dura para sempre não desampares as obras das tuas mãos Salmo 139 Senhor tu me sondaste e me conheces tu sabes o meu assentar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos não havendo ainda palavra alguma na minha língua eis que logo ó Senhor tu conheces tu me cercastes por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo tão alto que não posso atingir para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu lá tu estás se fizer no inferno a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá se disser de certo que as trevas me encobrirão então a noite será a luz a roda de mim nem ainda as trevas me encobrem de ti mas a noite resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa pois possuíste as minhas entranhas cobriste-me no ventre de minha mãe eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra os teus olhos me viram o corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia e com preciosos missão ó Deus os teus pensamentos quão grandes são as somas deles se os contasse seriam em maior número do que a areia quando acordo ainda estou contigo ó Deus tu matarás de certo o ímpio apartai-vos portanto de mim homens de sangue pois falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam o teu nome em vão não odeio eu ó senhor aqueles que te odeiam e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti odeio os com ódio perfeito tem os por inimigos sonda meu Deus e conhece o meu coração prova me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mal guia me pelo caminho eterno salmo 143 ó senhor ouve a minha oração inclina os ouvidos as minhas súplicas escuta me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça e não entres em juízo com o teu servo porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente pois o inimigo perseguiu a minha alma atropelou me até ao chão fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado lembro-me dos dias antigos considero todos os teus feitos medito na obra das tuas mãos estendo para ti as minhas mãos a minha alma tem sede de ti como terra sedenta ouve-me depressa ó senhor o meu espírito desmaia não escondas de mim a tua face para que não seja semelhante aos que descem a cova faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã pois em ti confio faz-me saber o caminho que devo seguir porque a ti levanto a minha alma livra-me ó senhor dos meus inimigos fujo para ti para me esconder ensina-me a fazer a tua vontade pois és o meu Deus o teu espírito é bom guie-me por terra plana vivifica-me ó senhor por amor do teu nome por amor da tua justiça tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma pois sou teu servo salmo 145 eu te exaltarei ó Deus rei meu e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre grande é o senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza insondável uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas e se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça misericordioso e compassivo é o senhor tardio em irar-se e de grande misericórdia o senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras todas as tuas obras te louvarão ó senhor e os teus santos te bendirão falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino o teu reino é um reino eterno o teu domínio dura em todas as gerações o senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos os olhos de todos esperam em ti e lhes das o seu mantimento a seu tempo abres a tua mão e fartas os desejos de todos de todos os viventes justo é o senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras perto está o senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade ele cumprirá o desejo dos que o temem ouvirá o seu clamor e o salvará o senhor o senhor guarda a todos os que o amam mas todos os ímpios serão destruídos a minha boca falará o louvor do senhor e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre salmo 118 louvai ao senhor porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre digam agora os que temem ao senhor que a sua benignidade dura para sempre invoquei o senhor na angústia o senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo o senhor está comigo não temerei o que me pode fazer o homem o senhor está comigo entre os que me ajudam por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam é melhor confiar no senhor do que confiar no homem é melhor confiar no senhor do que confiar nos príncipes todas as nações me cercaram mas no nome do senhor as despedaçarei cercaram-me e tornaram a cercar-me mas no nome do senhor eu as despedaçarei cercaram-me como abelhas porém apagaram-se como fogo de espinhos pois no nome do senhor as despedaçarei com força me impeliste para me fazeres cair porém o senhor me ajudou o senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação a destra do senhor faz proezas a destra do senhor se exalta a destra do senhor faz proezas não morrerei mas viverei e contarei as obras do senhor o senhor me castigou muito mas não me entregou a morte abri-me as portas da justiça entrarei por elas e louvarei ao senhor esta é a porta do senhor pela qual os justos entrarão louvartei pois me escutaste e te fizeste a minha salvação a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina da parte do senhor se fez isto maravilhoso é aos nossos olhos este é o dia que fez o senhor regozijemo-nos e alegremos-nos nele salva-nos agora te pedimos ó senhor ó senhor te pedimos prospera-nos bendito aquele que vem em nome do senhor nós vos bendizemos desde a casa do senhor Deus Deus é o senhor que nos mostrou a luz atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar tu és o meu Deus e eu te louvarei tu és o meu Deus e eu te exaltarei louvai ao senhor porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre salmo 119 bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do senhor bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos louvartei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando conforme a tua palavra com todo o meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti bendito és tu senhor ensina-me os teus estatutos com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos recriar-me ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra faze bem ao teu servo para que eu viva e observe a tua palavra abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei sou peregrino na terra não escondas de mim os teus mandamentos a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo tu repreendeste ásperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois guardarei os teus testemunhos príncipes também se assentaram e falaram contra mim mas o teu servo meditou nos teus estatutos também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste ensina-me os teus estatutos faz-me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos ó senhor não me confundas correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração ensina-me ó senhor o caminho dos teus estatutos e guarda-lo ei até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observa-la ei de todo meu coração faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho confirma a tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor desvia de mim o opróbrio que temo pois os teus juízos são bons eis que tenho desejado os teus preceitos vivifica-me na tua justiça venham sobre mim também as tuas misericórdias ó senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei o que responder aos que me afrontam pois confio na tua palavra e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois tenho esperado nos teus juízos assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente e andarei em liberdade pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me ei em teus mandamentos que tenho amado também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou os soberbos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos ó senhor e assim me consolei grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação lembrei-me do teu nome ó senhor de noite e observei a tua lei isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos o senhor é a minha porção eu disse que observaria as tuas palavras roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos a terra ó senhor está cheia da tua benignidade ensina-me os teus estatutos fizeste bem ao teu servo senhor segundo a tua palavra ensina-me bom juízo e conhecimento pois crie nos teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina-me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo meu coração guardarei os teus preceitos engrossa-lhes o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é a minha delícia confundam confundam-se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto o meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem pela tua palavra entrementes dizia quando me consolarás tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me farás justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda-me quase que me têm consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica-me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenanças porque todos são teus servos se se a tua lei não fora toda a minha recriação há muito que pereceria na minha aflição nunca me esquecerei dos teus preceitos pois por eles me tens vivificado sou teu salva-me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto o fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos pois estão sempre comigo tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois tu me ensinaste ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel a minha boca pelos teus mandamentos alcancei entendimento por isso odeio todo falso caminho lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho jurei jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou aflitíssimo vivifica-me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina-me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas tuas mãos todavia não me esqueço da tua lei os ímpios me armaram laço contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até ao fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio e o meu escudo espero na tua palavra apartai-vos de mim malfeitores pois guardarei os mandamentos do meu Deus sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina me os teus estatutos sou teu servo dá-me inteligência para entender os teus testemunhos já é tempo de operários ó senhor pois eles têm quebrantado a tua lei por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda maravilhosos são os teus testemunhos portanto a minha alma os guarda a entrada das tuas palavras dá luz dá entendimento aos simples abri a boca e respirei pois que desejei os teus mandamentos olha para mim e tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma livra-me da opressão do homem assim guardarei os teus preceitos faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos rios de águas correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei justo és ó senhor e retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra é muito pura portanto o teu servo a ama pequeno sou e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade aflição e angústia se apoderaram de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna dá-me inteligência e viverei clamei de todo meu coração escuta-me senhor e guardarei os teus estatutos a ti te invoquei salva-me e guardarei os teus testemunhos antecipei o cair da noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve-me a voz segundo a tua benignidade vivifica-me ó senhor segundo o teu juízo aproximam-se os que se dão a maus tratos afastam-se da tua lei tu estás perto ó senhor e todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre olha para minha aflição e livra-me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra-me vivifica-me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vivifica-me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vivifica-me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço senhor tenho observado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tem observado os teus testemunhos amo os excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue a ti o meu clamor ó senhor dá-me entendimento conforme a tua palavra chegue a minha súplica perante a tua face livra-me segundo a tua palavra os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha a tua mão socorrer-me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é todo meu prazer viva minha alma e louvar te há ajudem-me os teus juízos desgarrei-me como a ovelha perdida busca o teu servo pois não me esqueci dos teus mandamentos salmo 120 na minha angústia clamei ao senhor e me ouviu senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora que te será dado ou que te será acrescentado língua enganadora flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro ai de mim que peregrino em mezeque e habito nas tendas de quedar a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz pacífico sou mas quando eu falo já eles procuram a guerra salmo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal guardará tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos as tribos do Senhor até ao testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor pois lá estão os tronos do juízo os tronos da casa de Davi orai pela paz de Jerusalém prosperarão aqueles que te amam haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios por causa dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem salmo 123 a ti levanto os meus olhos ó tu que habitas nos céus assim como os olhos dos servos estão atentos para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos de sua senhora assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus até que tenha piedade de nós tem piedade de nós ó Senhor tem piedade de nós pois estamos sobremodo fartos de desprezo a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos salmo 124 se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado ora diga Israel se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra salmo 125 os que confiam no Senhor serão como monte de cião que não se abala mas permanece para sempre assim como estão os montes à roda de Jerusalém assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade faze bem ó Senhor aos bons e aos que são retos de coração quanto aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade Salmo 126 quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a cião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico então se dizia entre os gentios grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós pelas quais estamos alegres trazem-nos outra vez ó Senhor do cativeiro como as correntes das águas no sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos Salmo 127 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos a porta salmo 138 eu te louvarei de todo o meu coração na presença dos deuses a ti cantarei louvores inclinar-me para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome no dia em que eu clamei me escutaste e alentaste com força a minha alma todos os reis da terra te louvarão ó Senhor quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor pois grande é a glória do Senhor ainda que o Senhor é excelso atenta todavia para o humilde mas ao soberbo conhece-o de longe andando eu no meio da angústia tu me reviverás estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará o Senhor aperfeiçoará o que me toca a tua benignidade ó Senhor dura para sempre não desampares as obras das tuas mãos Salmo 139 Senhor tu me sondaste e me conheces tu sabes o meu assentar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos não havendo ainda palavra alguma na minha língua eis que logo ó Senhor tu conheces tu me cercastes por trás e por diante e pusestes sobre mim a tua mão tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo tão alto que não posso atingir para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu lá tu estás se fizer no inferno a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá se disser disserto que as trevas me encobrirão então a noite será luz a roda de mim nem ainda as trevas me encobrem de ti mas a noite resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa pois possuíste as minhas entranhas cobriste-me no ventre de minha mãe eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra os teus olhos me viram o corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia e com preciosos me são ó Deus os teus pensamentos quão grandes são as somas deles se os contasse seriam em maior número do que a areia quando acordo ainda estou contigo ó Deus tu matarás de certo o ímpio apartai-vos portanto de mim homens de sangue pois falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam o teu nome em vão não odeio eu ó senhor aqueles que te odeiam e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti odeio-os com ódio perfeito tenho-os por inimigos sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e vê-se há em mim algum caminho mal guia-me pelo caminho eterno salmo 143 ó ó senhor ó senhor ouve a minha oração inclina os ouvidos as minhas súplicas escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça e não entres em juízo com o teu servo porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente pois o inimigo perseguiu a minha alma atropelou-me até ao chão fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado lembro-me dos dias antigos considero todos os teus feitos medito na obra das tuas mãos estendo para ti as minhas mãos a minha alma tem sede de ti como terra sedenta ouve-me depressa ó Senhor o meu espírito desmaia não escondas de mim a tua face para que não seja semelhante aos que descem a cova faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã pois em ti confio faz-me saber o caminho que devo seguir porque a ti levanto a minha alma livra-me ó Senhor dos meus inimigos fujo para ti para me esconder ensina-me a fazer a tua vontade pois és o meu Deus o teu espírito é bom guie-me por terra plana vivifica-me ó Senhor por amor do teu nome por amor da tua justiça tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma pois sou teu servo salmo 145 eu te exaltarei ó Deus rei meu e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre grande é o Senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza insundável uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas e se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça misericordioso e compassivo é o Senhor tardio em irar-se e de grande misericórdia o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras todas as tuas obras te louvarão ó Senhor e os teus santos te bendirão falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino o teu reino é um reino eterno o teu domínio dura em todas as gerações o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos os olhos de todos esperam em ti e lhes das o seu mantimento a seu tempo abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade ele cumprirá o desejo dos que o temem ouvirá o seu clamor e o salvará o Senhor guarda a todos os que o amam mas todos os ímpios serão destruídos a minha boca falará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre Salmo 118 louvai ao Senhor porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre invoquei o Senhor na angústia o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo o Senhor está comigo não temerei o que me pode fazer o homem o Senhor está comigo entre os que me ajudam por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes todas as nações me cercaram mas no nome do Senhor as despedaçarei cercaram-me e tornaram a cercar-me mas no nome do Senhor eu as despedaçarei cercaram-me como abelhas porém apagaram-se como fogo de espinhos pois no nome do Senhor as despedaçarei com força me impeliste para me fazeres cair porém o Senhor me ajudou o Senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação a destra do Senhor faz proezas a destra do Senhor se exalta a destra do Senhor faz proezas não morrerei mas viverei e contarei as obras do Senhor o Senhor me castigou muito mas não me entregou a morte abri-me as portas da justiça entrarei por elas e louvarei ao Senhor esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão louvartei pois me escutaste e te fizeste a minha salvação a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina da parte do Senhor se fez isto maravilhoso é aos nossos olhos este é o dia que fez o Senhor regozijemo-nos e alegremo-nos nele salva-nos agora te pedimos ó Senhor ó Senhor te pedimos prospera-nos bendito aquele que vem em nome do Senhor nós vos bendizemos desde a casa do Senhor Deus é o Senhor que nos mostrou a luz atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar tu és o meu Deus e eu te louvarei tu és o meu Deus e eu te exaltarei louvai ao Senhor porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre salmo salmo 119 bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando conforme a tua palavra com todo o meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti bendito és tu Senhor ensina-me os teus estatutos com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos recriar-me ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra faze bem ao teu servo para que eu viva e observe a tua palavra abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei sou peregrino na terra não escondas de mim os teus mandamentos a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo tempo tu repreendeste ásperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois guardarei os teus testemunhos príncipes também se assentaram e falaram contra mim mas o teu servo meditou nos teus estatutos também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste ensina-me os teus estatutos faz-me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos ó senhor não me confundas correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração ensina-me ó senhor o caminho dos teus estatutos e guarda-lo ei até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observa-la ei de todo meu coração faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho confirma a tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor desvia de mim o opróbrio que temo pois os teus juízos são bons eis que tenho desejado os teus preceitos vivifica-me na tua justiça venham sobre mim também as tuas misericórdias ó senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei o que responder aos que me afrontam pois confio na tua palavra e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois tenho esperado nos teus juízos assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente e andarei em liberdade pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me ei em teus mandamentos que tenho amado também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou os soberbos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos ó senhor e assim me consolei grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação lembrei-me do teu nome ó senhor de noite e observei a tua lei isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos o senhor é a minha porção eu disse que observaria as tuas palavras roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos a terra ó senhor está cheia da tua benignidade ensina-me os teus estatutos fizeste bem ao teu servo senhor segundo a tua palavra ensina-me bom juízo e conhecimento pois crie nos teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina-me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo meu coração guardarei os teus preceitos engrossa-lhes o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é a minha delícia confundam-se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto o meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem pela tua palavra entrementes dizia quando me consolarás tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me farás justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda-me quase que me têm consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica-me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenanças porque todos são teus servos se se a tua lei não fora toda a minha recriação há muito que pereceria na minha aflição nunca me esquecerei dos teus preceitos pois por eles me tens vivificado sou teu salva-me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto o fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos pois estão sempre comigo tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois tu me ensinaste ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel a minha boca pelos teus mandamentos alcancei entendimento por isso odeio todo falso caminho lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou afletíssimo vivifica me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas tuas mãos todavia não me esqueço da tua lei os ímpios me armaram laço contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até ao fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio e o meu escudo espero na tua palavra apartai-vos de mim malfeitores pois guardarei os mandamentos do meu Deus sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos sou sou teu servo dá-me inteligência para entender os teus testemunhos já é tempo de operares ó senhor pois eles têm quebrantado a tua lei por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda maravilhosos são os teus testemunhos portanto a minha alma os guarda a entrada das tuas palavras dá luz dá entendimento aos simples abri a boca e respirei pois que desejei os teus mandamentos olha para mim e tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma livra-me da opressão do homem assim guardarei os teus preceitos faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos rios de águas correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei justo és ó senhor e retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra é muito pura portanto o teu servo ama pequeno sou e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade aflição e angústia se apoderaram de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna dá-me inteligência e viverei clamei de todo meu coração escuta-me senhor e guardarei os teus estatutos a ti te invoquei salva-me e guardarei os teus testemunhos antecipei o cair da noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve minha voz segundo a tua benignidade vivifica-me ó senhor segundo o teu juízo aproximam-se os que se dão a maus tratos afastam-se da tua lei tu estás perto ó senhor e todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre olha para minha aflição e livra-me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra-me vivifica-me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vivifica-me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vivifica-me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço senhor tenho observado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tem observado os teus testemunhos amos excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue a ti o meu clamor ó senhor dá-me entendimento conforme a tua palavra chegue a minha súplica perante a tua face livra-me segundo a tua palavra os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha a tua mão socorrer-me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é todo meu prazer viva minha alma e louvar te ajudem me os teus juízos desgarrei me como a ovelha perdida busca o teu servo pois não me esqueci dos teus mandamentos salmo 120 na minha angústia clamei ao senhor e me ouviu senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora que te será dado ou que te será acrescentado língua enganadora flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro ai de mim que peregrino em mezeque e habito nas tendas de quedar a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz pacífico sou mas quando eu falo já eles procuram a guerra salmo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará nem a lua de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos as tribos do Senhor até ao testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor pois lá estão os tronos do juízo os tronos da casa de Davi orai pela paz de Jerusalém prosperarão aqueles que te amam haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios por causa dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem Salmo 123 a ti levanto os meus olhos ó tu que habitas nos céus assim como os olhos dos servos estão atentos para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos de sua senhora assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus até que tenha piedade de nós tem piedade de nós ó Senhor tem piedade de nós pois estamos sobremodo fartos de desprezo a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos Salmo 124 se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado ora diga Israel se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra Salmo 125 Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala mas permanece para sempre Assim como estão os montes à roda de Jerusalém assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade Faze bem, ó Senhor aos bons e aos que são retos de coração quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade Salmo 126 Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico então se dizia entre os gentios grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós pelas quais estamos alegres Traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro como as correntes das águas no sul Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos Salmo 127 Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão Como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava Não serão confundidos mas falarão com seus inimigos à porta Salmo 138 Eu te louvarei de todo o meu coração Na presença dos deuses a ti cantarei louvores Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome No dia em que eu clamei me escutaste e alentaste com força a minha alma Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor quando ouvirem as palavras da tua boca E cantarão os caminhos do Senhor Pois grande é a glória do Senhor Ainda que o Senhor é excelso atenta todavia para o humilde Mas ao soberbo conhece-o de longe Andando eu no meio da angústia tu me reviverás Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra e a tua destra me salvará O Senhor aperfeiçoará o que me toca A tua benignidade, ó Senhor dura para sempre Não desampares as obras das tuas mãos Salmo 139 Senhor Tu me sondaste e me conheces Tu sabes o meu assentar e o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos Não havendo ainda palavra alguma na minha língua Eis que logo, ó Senhor Tu conheces Tu me cercastes por trás e por diante E pusestes sobre mim a tua mão Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo Tão alto que não posso atingir Para onde me irei do teu espírito Ou para onde fugirei da tua face Se subir ao céu Lá tu estás Se fizer no inferno a minha cama Eis que Tu ali estás também Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me susterá Se disser de certo que as trevas me encobrirão Então a noite será luz a roda de mim Nem ainda as trevas me encobrem de Ti Mas a noite resplandece como o dia As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa Pois possuíste as minhas entranhas Cobriste-me no ventre de minha mãe Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito Maravilhosas são as Tuas obras e a minha alma o sabe muito bem Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra Os Teus olhos me viram o corpo ainda informe e no Teu livro todas estas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia E quão preciosos me são ó Deus os Teus pensamentos Quão grandes são as somas deles Se os contasse seriam em maior número do que a areia Quando acordo ainda estou contigo Ó Deus Tu matarás de certo o ímpio Apartai-vos portanto de mim homens de sangue Pois falam malvadamente contra Ti e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão Não odeio eu ó Senhor aqueles que Te odeiam e não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti Odeio-os com ódio perfeito Tenho-os por inimigos Sonda-me ó Deus e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos E vê se há em mim algum caminho mau Guia-me pelo caminho eterno Salmo 143 Ó Senhor ouve a minha oração Inclina os ouvidos às minhas súplicas Escuta-me segundo a Tua verdade e segundo a Tua justiça E não entres em juízo com o Teu servo porque à Tua vista não se achará justo nenhum vivente Pois o inimigo perseguiu a minha alma Atropelou-me até ao chão Fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito Pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado Lembro-me dos dias antigos considero todos os Teus feitos medito na obra das Tuas mãos Estendo para Ti as minhas mãos A minha alma tem sede de Ti como terra sedenta Ouve-me depressa ó Senhor O meu espírito desmaia Não escondas de mim a Tua face para que não seja semelhante aos que descem a cova Faz-me ouvir a Tua benignidade pela manhã Pois em Ti confio Faz-me saber o caminho que devo seguir porque a Ti levanto a minha alma Livra-me ó Senhor dos meus inimigos Fujo para Ti para me esconder Ensina-me a fazer a Tua vontade pois és o meu Deus O Teu Espírito é bom Guie-me por terra plana Vivifica-me ó Senhor por amor do Teu nome Por amor da Tua justiça tira a minha alma da angústia E por Tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma pois sou Teu servo Salmo 145 Eu Te exaltarei ó Deus Rei meu e bendirei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Cada dia Te bendirei e louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Grande é o Senhor e muito digno de louvor e a Sua grandeza insondável Uma geração louvará as Tuas obras a outra geração e anunciarão as Tuas proezas Falarei da magnificência gloriosa da Tua majestade e das Tuas obras maravilhosas e se falará da força dos Teus feitos terríveis e contarei a Tua grandeza Proferirão abundantemente a memória da Tua grande bondade e cantarão a Tua justiça Misericordioso e compassivo é o Senhor Tardio em irar-se e de grande misericórdia O Senhor é bom para todos e as Suas misericórdias são sobre todas as Suas obras todas as Tuas obras te louvarão ó Senhor e os Teus santos te bendirão falarão da glória do Teu reino e relatarão o Teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as Tuas proezas e a glória da magnificência do Teu reino o Teu reino é um reino eterno o Teu domínio dura em todas as gerações o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos os olhos de todos esperam em Ti e lhes das o Seu mantimento a Seu tempo abres a Tua mão e fartas os desejos de todos os viventes justo é o Senhor em todos os Seus caminhos e santo em todas as Suas obras perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem ouvirá o Seu clamor e o salvará o Senhor guarda a todos os que o amam mas todos os ímpios serão destruídos a minha boca falará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o Seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre Salmo 118 Louvai ao Senhor porque Ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre Diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre Invoquei o Senhor na angústia O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo O Senhor está comigo Não temerei o que me pode fazer o homem O Senhor está comigo entre os que me ajudam Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes Todas as nações me cercaram Mas no nome do Senhor as despedaçarei Cercaram-me e tornaram a cercar-me Mas no nome do Senhor eu as despedaçarei Cercaram-me como abelhas Porém apagaram-se como fogo de espinhos Pois no nome do Senhor as despedaçarei Com força me impeliste para me fazeres cair Porém o Senhor me ajudou O Senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação A destra do Senhor faz proezas A destra do Senhor se exalta A destra do Senhor faz proezas Não morrerei mas viverei e contarei as obras do Senhor O Senhor me castigou muito mas não me entregou à morte Abri-me as portas da justiça Entrarei por elas e louvarei ao Senhor Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão Louvartei pois me escutaste e te fizeste a minha salvação A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina Da parte do Senhor se fez isto maravilhoso é aos nossos olhos Este é o dia que fez o Senhor Regozijemo-nos e alegremo-nos nele Salva-nos Nós agora te pedimos ó Senhor Ó Senhor te pedimos prospera-nos Bendito aquele que vem em nome do Senhor Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor Deus é o Senhor que nos mostrou a luz Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar Tu és o meu Deus e eu te louvarei Tu és o meu Deus e eu te exaltarei Louvai ao Senhor porque Ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre Salmo 119 Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos Então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos Louvartei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente Com que purificará o jovem o seu caminho observando conforme a tua palavra Com todo o meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti Bendito és tu Senhor Ensina-me os teus estatutos Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos Recriar-me ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra Faze bem ao teu servo para que eu viva e observe a tua palavra Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei Sou peregrino na terra não escondas de mim os teus mandamentos A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo Tu repreendeste ásperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois guardarei os teus testemunhos Príncipes também se assentaram e falaram contra mim mas o teu servo meditou nos teus estatutos Também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros A minha alma está apegada ao pó Vivifica-me segundo a tua palavra Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste Ensina-me os teus estatutos faze-me entender o caminho dos teus preceitos Assim falarei das tuas maravilhas A minha alma consome-se de tristeza Fortalece-me segundo a tua palavra Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei Escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos Apego-me aos teus testemunhos Ó Senhor não me confundas Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração Ensina-me ó Senhor o caminho dos teus estatutos e guarda-lo ei até o fim Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observa-la ei de todo meu coração Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho Confirma a tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor Desvia de mim o opróbrio que temo pois os teus juízos são bons Eis que tenho desejado os teus preceitos Vivifica-me na tua justiça Venham sobre mim também as tuas misericórdias ó Senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei o que responder aos que me afrontam pois confio na tua palavra E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois tenho esperado nos teus juízos Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente E andarei em liberdade pois busco os teus preceitos Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me ei em teus mandamentos que tenho amado Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos Lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar Isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou Os soberbos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos ó Senhor e assim me consolei Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação Lembrei-me do teu nome ó Senhor de noite e observei a tua lei Isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos O Senhor é a minha porção Eu disse que observaria as tuas palavras Roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos Bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos a terra ó Senhor está cheia da tua benignidade ensina-me os teus estatutos fizeste bem ao teu servo Senhor segundo a tua palavra ensina-me bom juízo e conhecimento pois crie nos teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina-me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo meu coração guardarei os teus preceitos engrossa-lhes o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é a minha delícia confundam-se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto o meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem pela tua palavra entrementes dizia quando me consolarás tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me farás justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda-me quase que me tem consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica-me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenanças porque todos são teus servos se a tua lei não fora toda a minha recriação há muito que pereceria na minha aflição nunca me esquecerei dos teus preceitos pois por eles me tens vivificado sou teu salva-me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos pois estão sempre comigo tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois tu me ensinaste ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel a minha boca pelos teus mandamentos alcancei entendimento por isso odeio todo falso caminho lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou aflitíssimo vivifica-me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina-me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas tuas mãos todavia não me esqueço da tua lei os ímpios me armaram um laço contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até ao fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio e o meu escudo espero na tua palavra apartai-vos de mim malfeitores pois guardarei os mandamentos do meu Deus sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina me os teus estatutos sou teu servo dá-me inteligência para entender os teus testemunhos já é tempo de operares ó senhor pois eles têm quebrantado a tua lei por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda maravilhosos são os teus testemunhos portanto a minha alma os guarda a entrada das tuas palavras dá luz dá entendimento aos simples abri a boca e respirei pois que desejei os teus mandamentos olha para mim e tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma livra-me da opressão do homem assim guardarei os teus preceitos faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos rios de águas correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei justo és ó senhor e retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra é muito pura portanto o teu servo a ama pequeno sou e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade aflição e angústia se apoderaram de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna dá-me inteligência e viverei clamei de todo meu coração escuta-me senhor e guardarei os teus estatutos a ti te invoquei salva-me e guardarei os teus testemunhos antecipei o cair da noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve minha voz segundo a tua benignidade vivifica-me ó senhor segundo o teu juízo aproximam-se os que se dão a maus tratos afastam-se da tua lei tu tu estás perto ó senhor e todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre olha para minha aflição e livra-me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra-me vivifica-me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vivifica-me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vivifica-me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não atropeço senhor tenho observado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tem observado os teus testemunhos amo-os excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue chegue a ti o meu clamor ó senhor dá-me entendimento conforme a tua palavra chegue a minha súplica perante a tua face livra-me segundo a tua palavra os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha a tua mão socorrer-me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é todo meu prazer viva minha alma e louvar-te-á ajudem-me os teus juízos desgarrei-me como a ovelha perdida busca o teu servo pois não me esqueci dos teus mandamentos salmo 120 na minha angústia clamei ao senhor e me ouviu senhor livra-me alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora que te será dado ou que te será acrescentado língua enganadora flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro ai de mim que peregrino em mezeque e habito nas tendas de quedar a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz pacífico sou mas quando eu falo já eles procuram a guerra salmo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó jerusalém jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos as tribos do senhor até ao testemunho de israel para darem graças ao nome do senhor pois lá estão os tronos do juízo os tronos da casa de davi orai pela paz de jerusalém prosperarão aqueles que te amam haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios por causa dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti por causa da casa do senhor nosso deus buscarei o teu bem salmo 123 a ti levanto os meus olhos ó tu que habitas nos céus assim como os olhos dos servos estão atentos para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos de sua senhora assim os nossos olhos atentam para o senhor nosso deus até que tenha piedade de nós tem piedade de nós ó senhor tem piedade de nós pois estamos sobremodo fartos de desprezo a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos salmo 124 se não for o senhor que estivesse ao nosso lado ora diga Israel se não for o senhor que estivesse ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou se e nós escapamos o nosso socorro está no nome do senhor que fez os céus e a terra salmo 125 os que confiam no senhor serão como monte de cião que não se abala mas permanece para sempre assim como estão os montes à roda de Jerusalém assim o senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda suas mãos para iniquidade faze bem ó senhor aos bons e aos que são retos de coração quanto aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos levá-los ao senhor com os que praticam a maldade salmo 126 quando o senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a cião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico então se dizia entre os gentios grandes coisas fez o senhor a estes grandes coisas fez o senhor por nós pelas quais estamos alegres trazem-nos outra vez ó senhor do cativeiro como as correntes das águas no sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos salmo 127 se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos a porta salmo 138 eu te louvarei de todo meu coração na presença dos deuses a ti cantarei louvores inclinar-me ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade pois engrandeceste a tua palavra acima de todo teu nome no dia em que eu clamei me escutaste e alentaste com força a minha alma todos os reis da terra te louvarão ó senhor quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do senhor pois grande é a glória do senhor ainda que o senhor é excelso atenta todavia para o humilde mas ao soberbo conhece o de longe andando eu no meio da angústia tu me reviverás estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará o senhor aperfeiçoará o que me toca a tua benignidade ó senhor dura para sempre não desampares as obras das tuas mãos salmo 139 senhor tu me sondaste e me conheces tu sabes o meu assentar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos não havendo ainda palavra alguma na minha língua eis que logo ó senhor tu conheces tu me cercastes por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo tão alto que não posso atingir para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu lá tu estás se fizer no inferno a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá se disser de certo que as trevas me encobrirão então a noite será luz a roda de mim nem ainda as trevas me encobrem de ti mas a noite resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa pois possuíste as minhas entranhas cobriste me no ventre de minha mãe eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra os teus olhos me viram o corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia e com preciosos missão ó Deus os teus pensamentos quão grandes são as somas deles se os contasse seriam em maior número do que a areia quando quando acordo ainda estou contigo ó Deus tu matarás de certo o ímpio apartai-vos portanto de mim homens de sangue pois falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam o teu nome em vão não odeio eu ó senhor aqueles que te odeiam e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti odeio os com ódio perfeito tenho os por inimigos sonda meu Deus e conhece o meu coração prova me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mal guia me pelo caminho eterno salmo 143 ó senhor ouve a minha oração inclina os ouvidos as minhas súplicas escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça e não entres em juízo com o teu servo porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente pois o inimigo perseguiu a minha alma atropelou me até ao chão fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado lembro-me dos dias antigos considero todos os teus feitos medito na obra das tuas mãos estendo para ti as minhas mãos a minha alma tem sede de ti como terra sedenta ouve-me depressa ó Senhor o meu espírito desmaia não escondas de mim a tua face para que não seja semelhante aos que descem a cova faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã pois sem ti confio faz-me saber o caminho que devo seguir porque a ti levanto a minha alma livra-me ó Senhor dos meus inimigos fujo para ti para me esconder ensina-me a fazer a tua vontade pois és o meu Deus o teu espírito é bom guie-me por terra plana vivifica-me ó Senhor por amor do teu nome por amor da tua justiça tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma pois sou teu servo salmo 145 eu te exaltarei ó Deus rei meu e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre grande é o Senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza insondável uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas e se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça misericordioso e compassivo é o Senhor tardio em irar-se e de grande misericórdia o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras todas as tuas obras te louvarão ó Senhor e os teus santos te bendirão falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino o teu reino é um reino eterno o teu domínio dura em todas as gerações o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos os olhos de todos esperam em ti e lhes das o seu mantimento a seu tempo abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade ele cumprirá o desejo dos que o temem ouvirá o seu clamor e o salvará o Senhor guarda a todos os que o amam mas todos os ímpios serão destruídos a minha boca falará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre e para sempre